O que é, Fernanda? O que é, Fernanda? Ah, ele é linda. Pega, Fernanda, ele é mole. É meio que didim, tá? O quinto dele é alto. Mas como que ele se ama? Ele falou pra tomar cuidado que ele pula. Pula, pula. Põe esse lá e põe esse... Esse pode ficar solto dentro de casa. Tchau, tchau.